Vamos continuar falando de imagens, eu não sei se você viu aí, recentemente teve o Google I.O. E aí hoje eu não queria mostrar uma dica de programação, não diretamente assim, mas queria te contar de uma novidade do Chrome, tá? O Chrome agora tem suporte a Lazy Load, quer dizer, vai ter a partir da versão 75, eles anunciaram, enquanto eu estou gravando a versão atual é a 73, mas você não precisa esperar, você pode testar já, você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Chrome, dois pontos, barra, barra, flags. E procurar aqui por Lazy, aí você vai ver aqui, Enable Lazy Image Loading. Você vem aqui e diz Enable, Relaunch Now. E ele vai recarregar. Está feito e pronto, o Lazy Loading de imagens já está ligado. Para você habilitar de fato o Lazy Load, você tem uma propriedade que você pode colocar aqui, que é Loading. Só que aqui tem um detalhe interessante, que é o seguinte, Loading pode ter um desses três valores. Eager, que é ansioso, né? Então, Eager, ele vai baixar a imagem imediatamente, como sempre fez. Você pode colocar Lazy, Lazy ele vai deixar para baixar essa imagem, ou quando a banda estiver ociosa, ou quando o usuário rolar a tela e essa imagem estiver na Viewport. Então, se o usuário estiver olhando para ela, o navegador resolve baixar imediatamente também. E você tem Auto, que deixa o Chrome decidir. E eles anunciaram que o Chrome vai decidir, o Default é Auto agora, e o Chrome vai decidir tentando sempre fazer isso em favor do usuário. Então, por exemplo, se você estiver no mobile, se você estiver com aquele modo de economia de banda ligada, Auto ou Vazio é sempre Lazy. Então, isso é bastante interessante, é bastante bom saber. Eu fiz bastante teste já com esse negócio ligado aqui, e percebi que os sites estão carregando ligeiramente mais rápidos, mas visualmente, mesmo sites que têm bastante imagem, esse aqui já tinha alguma coisa de Lazy Loading nele aí, de JavaScript e tal. Mas mesmo os que têm bastante imagem, eu testei, estão funcionando super bem, você não precisa fazer nada, não precisa se preocupar com nada, vai simplesmente ficar mais rápido para a maioria dos usuários. Agora, se você desenvolvedor quiser, por algum motivo, usar o recurso, ou se você quiser que uma determinada imagem seja carregada, mesmo que esteja fora da tela, por algum motivo especial também, você pode ter o atributo Lazy lá para você controlar, beleza? Valeu!